Irla e Silva, do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Bem, uma grande dificuldade que a gente percebe no Mercosul, nas fronteiras, é a circulação de mercadorias. Não existe uma política pública voltada ao fortalecimento dos empreendimentos para que os produtos, de uma forma mais solidária, possam se encontrar. Não existe ainda, nós esperamos que bem brevemente isso se resolva, mas não existe ainda uma política que permita que os produtos circulem de uma forma organizada, de uma forma justa e solidária.